Muitas pessoas que sonham em ter o próprio negócio preferem investir em uma marca que já é conhecida no mercado do que arriscar de lançar algo novo. Essa aposta só faz as franquias crescerem. Atualmente a Bahia é o estado do Nordeste com o maior número de lojas franqueadas. Já pensou em ser dono do seu próprio negócio? O setor de franquias vem na contramão da atual crise que estamos vivendo no momento. São negócios que o investidor pode adquirir com tranquilidade, na certeza que não vai ter nenhum prejuízo, porque o franqueador não vai permitir isso. Tem toda uma infraestrutura por trás de acompanhamento, ao contrário de abrir um negócio por conta própria. Então você tem que tomar cuidado hoje com o seu dinheiro. Diante de um cardápio tão variado, é natural que o interessado fique cheio de dúvidas. Para começar, é preciso pé no chão, só dar o passo que a perna alcance. E mais que tudo, não focar só na grana, mas investir na paixão, naquilo que você gosta de fazer. Mesmo que a franquia seja um negócio pré-formatado, é importante que o empreendedor pense naquilo que ele quer para toda a sua vida. Ou seja, se for uma pessoa que tem um emprego e está saindo daquele emprego para empreender, ele tem que pensar que aquilo ali vai ser o seu sustento no futuro. Cristiano jogou certo, apostou em tecnologia, uma área que ele e o sócio mandam muito bem. Eles investiram 20 mil reais para montar uma assistência técnica especializada em smartphones. Tomaram todos os cuidados antes. Foi um modelo do negócio, um negócio pronto, você tem o apoio jurídico da franquia. E outra questão é a taxa de mortalidade, que é bem pequena, porque você está seguro dentro de uma franquia. Esses foram os principais motivos.